Vou esperar amanhecer Pra que o sol invada nosso quarto Pra que a luz aqueça nosso espaço e escuridão Então verei você dormindo Numa linda manhã de domingo Quero teu despertar mais bonito E que seja lindo como o nosso amor E que esteja tudo azul como o blue do céu Onde voa o pássaro E onde passa voando a minha imaginação Vou cantar pra você Uma bela canção Mais belo dos blues Que eu fiz pra você ouvir Pra sentir e se você não gostar Azar o meu Te amo mesmo assim E onde passa voando a minha imaginação Quero teu despertar mais bonito E que seja lindo como o nosso amor E que esteja tudo azul como o blue do céu Onde voa o pássaro E onde passa voando a minha imaginação Vou cantar pra você Uma bela canção Mais belo dos blues Que eu fiz pra você ouvir Pra sentir e se você não gostar Azar o meu Te amo mesmo assim E onde passa voando a minha imaginação E onde passa voando a minha imaginação Obrigado.